Antes de começar o vídeo, se você quer garantir o novo manto do timão com o melhor preço possível com a qualidade idêntica à original, o link está na descrição e usando o código 1000 grau você tem 5% de desconto em todas as compras, corre e não perca tempo. Empate com gosto de derrota, parabéns aos envolvidos, esse jogo era muito mais que obrigação, quem sofre é o torcedor, mesmo o bando de vagabundos, tomam vergonha na cara, poucas ideias em cima de vocês. Era o Juventude, gente, e ainda com dois jogadores a menos, parabéns aos envolvidos que fizeram o Corinthians chegar a esse ponto que chegou, que empate amargo, talvez o pior empate da temporada. Sim gente, esse dois pontinhos que escapou nesse jogo vai pesar demais na soma dos 45 pontos, acordem pra vida, eu sei que já é muito tarde, mas vocês tem que reagir, não adianta jogar bem e não conseguir finalizar as jogadas em gols. Que fase meus amigos, estamos na zona do rebaixamento, mas eu ainda acredito, parabéns ao Pedro Raul, que entrou com sangue no olho e fez de tudo o que poderia fazer para trazer a vitória. Mas seu primeiro gol do Corinthians foi em um jogo que o corintiano quer cair no esquecimento, vergonhoso o que está acontecendo. Augusto Melo, você é o responsável por isso, eu não vou dizer mais nada, estou bravo com a situação do Corinthians, forte abraço, contra o Grêmio é guerra.